Olá professores e alunos, aqui quem fala é o Mike e eu vou ensinar para vocês a como importar músicas para o Filmora Go. Eu já tinha feito o corte aqui e agora quero colocar uma trilha de fundo. Pois bem, aqui no canto direito vocês podem ver que nós temos esse ícone que diz Música. A gente clica nele, vamos na setinha do Mais aqui para adicionar a música e aqui nós temos modelos de música que o Filmora Go já disponibiliza. Mas também a gente pode vir aqui na minha biblioteca e se vocês tiverem alguma música no celular vocês podem importar para cá também e adicionar. Lembrando que músicas tem toda aquela questão de direitos autorais e tal, então nem sempre a gente pode usar a música que a gente quer. Mas vamos usar um modelo aqui, deixa eu ver o que a gente pode pegar. Vamos pegar essa aqui, Red Eyes. Eu acho que não vai combinar muito com essa cena não, vamos ver essa outra aqui. Pode ser essa, então a gente clica aqui na música, seleciona ela, vai em OK. Damos OK de novo para confirmar e feito. Ó. A música está inserida no nosso filme. O que é queật? Obrigado.